Fala meus amigos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, tudo de bom com você? Espero que esteja bem, desejo que esteja bem, que as coisas funcionem. Galera, quero falar aqui, alguns alimentos que podem ajudar você na criação do seu galo de campina. Lembrando que uma boa alimentação pode estimular o seu galo de campina a brincando. Não estou aqui garantindo que o seu galo de campina vai foguear, mas como o alimento que eu quero apresentar aqui para você, é rico em vitamina E, vai proporcionar aí um maior desempenho, um melhor desempenho para a sua ave. Lembramos também que você pode fornecer aí, também para o seu azulão. Não pode deixar também, galera, de levar em consideração que o banho do sol, o cedinho, além da boa alimentação, que eu acredito que você já vem passando aí para o seu galo de campina. Um passeio também, na praça aí, também vai incentivar o seu galo de campina. Também os ritinidos, se você não tem ritinidos, inscreve-se no canal Galo de Campina do Nordeste. E abaixa, digitar ritinido, nós vamos instalar e você vai ver que o seu galo de campina vai melhorar. Além também, galera, de gaiola limpa e também, entre outros petiços, como o pepino, o giló, o pimentão e o milho verde, certo? Vamos ao que interessa, quero apresentar aqui para vocês agora. É isso aí, galera. Estamos aqui diante do milheto. Galera, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu comprei 5 quilos de milheto. Galera, uma coisa que eu percebi, o passarinho, ele come praticamente, na linguagem aqui de, a gente vai brincar agora, ele come de coca. Esse aqui, ele gosta muito. Eu comprei a granel. Eu comprei 5 quilos, já venho dando isso aqui para as minhas árvores já faz dias, que eu venho dando. E eu percebi, galera, que ajuda o passarinho a aprontar muito rápido o milheto. Rico em vitamina E, certo? Proporciona aí um bom desempenho para a ave. A ave come bem, o azulão come bem, certo? Os campinos comem bem. Se você fornece, não fornece uma estrusada para o seu pássaro, quando for comprar a sua ração, observa lá nas descrições se vem o milheto. Se não vir o milheto, você pode comprar separado. Como é o meu caso aqui, eu gosto que eu fornecesse aqui em um comedorzinho separado. Para que o azulão, o galo de campina, se debruce melhor diante disso aqui. Tem muita gente que pensa que o passarinho aprontar está se referindo só a fêmea. Galera, não é só a fêmea, não. Não é só a fêmea que apronta. O macho também. O macho, ele fica pronto para ter o maior desempenho no seu canto, certo? Até porque o galo de campina e o azulão macho, quando eles estão aprontando, ele passa a ter interesse melhor. Aí um olhar a mais, 99, aquela olhazão para um piado de um azulão ou de uma galo de campina fêmea, certo? Esse no sentido aqui de aprontamento. Se você não pensa aqui no aprontamento para uma possível reprodução, você pode aí estar fornecendo para o seu passarinho ter um aprontamento para canto. O passarinho, ele vai ficar mais interessado em cantar por conta da vitamina E, galera, que está nessa cimentinha. Cimentinha, tamanho de nada mesmo, muito pequena, mas muito bom, galera. Esse milheto é fantástico. O zoom aqui dá uma atrapalhadazinha, tem que ficar assim. Mas é uma ração muito boa, galera, certo? Eu forneço aqui diariamente para as minhas aves. Não falta na gaiola dos galos de campina e também não falta na gaiola do azulão. Milheto. E a gente precisa entender, galera, que isso aqui não é a base da alimentação para quem não fornece estruzadas. Não vamos compreender mal, né? A base, é o meu modo de entender aqui que para quem fornece sementes chama isso aqui o alpista, viu? Isso aqui é a base, é o arroz, é o arroz com feijão que comemos todos os dias em nossa mesa. Para o passarinho é o alpista, certo? Estou me referindo aqui em uma alimentação riquíssima em vitamina E, que pode ajudar a você, assim como tem ajudado aqui, sempre deixar os passarinhos prontos. Pronto, certo? Milheto. Pois é isso aí, galera. Vamos fornecer aí o milheto para a ave. Eu acredito que vai ajudar por ser riquíssimo em vitamina E. Eu acredito que vai dar um toque aí a mais na sua ave, um charme a mais aí na sua ave. Valeu? Se você ainda não é inscrito no canal Galilio Campino Nordeste e deseja receber, continuar recebendo esses conteúdos, inscreve-se no canal, aperta o sininho em todos, deixa o comentário, o like nos ajuda muito. Forte abraço. Valeu. Valeu.